Sabadão Sertanejo da Hora e o Clube Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro em fábrica pinga, eu sou só consumidor Tô virando um pé de cana, toda noite eu tô bebendo Tô bebendo por amor, por amor eu tô sofrendo A malvada me largou e disse que não vai voltar E se ela não via correndo, meu Deus, eu sei que não vou aguentar Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro em fábrica pinga, eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro em fábrica pinga, eu sou só consumidor Amanheço no boteco, abraçado com a garrafa Bebendo, cantando e chorando, e essa saudade não passa Traz mais uma companheiro, pra me livrar desse tédio Eu bebo é pra ficar ruim, meu irmão, pra ficar bom, bebo remédio Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro em fábrica pinga, eu sou só consumidor E quando eu vou bebendo, o povo vai dançando Profica bom, bebo remédio Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro em fábrica pinga, eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro em fábrica pinga, eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro em fábrica pinga, eu sou consumidor Dizem que eu sou consumidor, eu sou consumidor Sabadão sertanejo da Hora e o Clube DJ Master Vou tanto segurar, é loucura te querer Mas que sensação gostosa eu tô sentindo Não consigo esquecer do seu jeito de me olhar Provocante, sensual, me seduzindo E se eu te der amor e você gostar Vai ser pra valer, mas só pode ser amor por um momento Difícil é segurar, o fogo da paixão Quem enlouquece a alma faz perder a calma Tanto sentimento, mas não pode ser Castelo de areia, sem rei, sem rainha Não sou de você, ilusão de querer Não pode ser minha Se eu te der amor e você gostar Vai ser pra valer, mas só pode ser amor por um momento Difícil é segurar, o fogo da paixão Que enlouquece a alma faz perder a calma Tanto sentimento, mas não pode ser Castelo de areia, sem rei, sem rainha Não sou de você, ilusão de querer Não pode ser minha Se eu te der amor e você gostar Vai ser pra valer, sem rei, sem rainha Vai ser pra valer, mas só pode ser amor por um momento Difícil é segurar, o fogo da paixão Que enlouquece a alma faz perder a calma Tanto sentimento, mas não pode ser Castelo de areia Não sou de você, ilusão de querer Não pode ser minha Não pode ser minha Não pode ser minha Não pode ser minha Não sei palavras de amor Não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender O que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha Eu vou te beijar 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 Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Depois do show na cama que cedeu Só para o meu Sou eu Sou eu Só para o meu Sou eu Sou eu Sabe para o meu DJ Master Sabadão sertanejo da hora e o clube Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar 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 Mas eu gosto assim Sabadão sertanejo da hora e o clube DJ Master DJ Master Desse modão Pra eu poder Aliviar Dessa situação Nunca demonstrei Sentimento Não sou fácil de me entregar Mas com você Eu fiz tudo diferente Pra você ficar É Vou escutar a raiva na minha cachaça É hoje que eu queria E não volto pra casa DJ Master É Vou escutar a raiva na minha cachaça Você me abandonou E o que eu faço pra curar Essa dor Isso é bom de morro Quando fecha os olhos Você não vê mais Em minha direção A saudade tá na DNA Eu não sei o que eu faço Com meu coração Traz mais cerveja E aumenta Desse modão Pra eu poder Aliviar Dessa situação Nunca demonstrei Sentimento Não sou fácil de me entregar Mas com você Eu fiz tudo diferente Pra você ficar DJ Master É Vou escutar a raiva na minha cachaça É Hoje que eu bebo E não volto pra casa É Vou escutar a raiva na minha cachaça Você me abandonou E o que eu faço pra curar Essa dor É Sabadão sertanejo da Horeo Clube Minha 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 Poder cambiarla, pero ya no puedo Mi nena, mi nena, me pide que le compre una guitarra Mi nena, mi nena, mi plata recita e se la gasta Mi nena, mi nena, con todo su capricho ya me cansa Mi nena, mi nena, me quiere pero con eso no alcanza Mi nena, mi nena, me pide que le compre una guitarra Mi nena, mi nena, mi plata recita e se la gasta Mi nena, mi nena, con todo su capricho ya me cansa Mi nena, mi nena, me quiere pero con eso no alcanza Master Mi nena, mi nena, me dice su mamá que es una nena de papá Pero a pesar de todo la quiero igual Mi nena, mi nena, sabe que mucho la quiero Quisiera poder cambiarla, pero ya no puedo Mi nena, mi nena, me pide que le compre una guitarra Mi nena, mi nena, mi plata recita e se la gasta Mi nena, mi nena, con todo su capricho ya me cansa Mi nena, mi nena, me quiere pero con eso no alcanza Mi nena, mi nena, me pide que le compre una guitarra Mi nena, mi nena, mi plata recita e se la gasta Mi nena, mi nena, con todo su capricho ya me cansa Mi nena, mi nena, mi nena, me quiere pero con eso no alcanza Mi nena, mi nena Mi nena, mi nena Mi nena, mi nena Mi nena, mi nena G, 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 Master Obrigado.